Chiquinho Cedês É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te pedi pra voltar Vamos pra me ver Ei, se eu não tiver você Não vou me acostumar Ficar sem te amar Será que vai voltar? Eu sei aonde você tá Eu, eu, vou e achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Eu sei aonde você tá Eu, eu, vou e achar Que você não faria falta Isso é bonde do ragueiro Sem você não adorar Deixei você parte É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te pedi pra voltar Vamos pra me ver Ei, se eu não tiver você Não vou me acostumar Ficar sem te amar Será que vai voltar? Eu sei aonde você tá Meu, eu, vou e achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Eu sei aonde você tá Meu, eu, vou e achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Eu sei aonde você tá Meu, eu, vou e achar Que você não faria falta Fala de amor O fone do banheiro É bom demais, bebê Chiquinho CDs Vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho Do papai Vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho Do papai Isso é fone do ragueiro Vem, muda, bebê A naquejada começou e eu voendo A mulherada fica louca, eu tô sabendo É cinco horas no cavalo, eu boto a cela E o raqueiro se ligou no olhar dela Se for solteira, pode vir, não tem perigo Se for casada, é escondida do marido Eu disse, vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Eu disse, vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai O fone do vaqueiro Acorda sem você, doutorado A naquejada começou e eu voendo A mulherada fica louca, eu tô sabendo É cinco horas no cavalo, eu boto a cela E o raqueiro se ligou no olhar dela Se for solteira, pode vir, não tem perigo Se for casada, é escondida do marido Eu disse, vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Eu disse, vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Vem, vai, vem, vai Vem cá, muda no carvalinho, no papai Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Oh oh, oh oh, ele sabe que ela é minha, pois ela já lhe falou Oh oh, oh oh, ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Oh paixão, chique o amor Não tô querendo ser safado, mas é que seu namorado tá falando mal de mim Ele acha porque tem grana e anda num carro bacana e eu ando num carro alim Mas cedo oito do reino, ele sabe que você gosta de sentir o meu calor Que você gosta do meu cheiro, se rosca em meu corpo inteiro quando a gente faz amor Oh oh, oh oh, ele sabe que ela é minha, pois ela já lhe falou Oh oh, oh oh, ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Oh oh, oh oh, ele sabe que ela é minha, pois ela já lhe falou Oh oh, oh oh, ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Não tô querendo ser safado, mas é que seu namorado tá falando mal de mim Ele acha porque tem grana e anda num carro bacana e eu ando num carro alim Mas cedo oito do reino, ele sabe que você gosta de sentir o meu calor Que você gosta do meu cheiro, se rosca em meu corpo inteiro quando a gente faz amor Gostoso Oh oh, oh oh, ele sabe que ela é minha, pois ela já lhe falou Oh oh, oh oh, ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Oh oh, oh oh, ele sabe que ela é minha, pois ela já lhe falou Oh oh, oh oh, ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Chiquinho CDs, um potência de Chique Chique Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E até na vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Diz pra ela que alguém lhe ama e tá sofrendo esperando voltar Mas explica que foi por acaso que me viu sentado lá naquele bar Só não diga que me viu bebendo, chorando, sofrendo e chamando por ela Mas se ela insistir em saber quem é esta pessoa, pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu Que até na vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E sofrendo chamando por ela Mas se ela insistir em saber que esta pessoa Pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá vida por ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou aquele amor que nunca te esqueceu Chiquinho C.D.S. Porque eu sou louco, louco Louco, louco Louco, louco de amor Porque eu sou louco, louco Louco, louco Louco, louco de amor Vieram me contar que você vai embora Ele quer te levar Isso acabou comigo Dormir eu não consigo Nem posso imaginar Porque é tão gostoso Porque eu sou louco, louco Porque eu sou louco, louco Louco, louco, louco Louco, louco de amor Porque eu sou louco, louco Louco, louco Louco, louco Louco, louco de amor Chiquinho C.D.S. Tô apaixonado por você Pois é complicado Pois é complicado Pois eu sou casado Pois é complicado E não posso negar Não posso esconder Eu amo você E não dá pra negar Eu juro que não Mas o coração vai me entregar Tô apaixonado por você, morena É tão complicado pra mim, vale a pena Tô apaixonado por você, morena É tão complicado pra mim, vale a pena Eu jeito inocente, e eu tô carente, fui me apaixonar Mas é complicado, pois eu sou casado e não posso negar Não posso entender, eu amo você, não dá pra negar Eu juro que não, mas o coração vai me entregar Tô apaixonado por você, morena É tão complicado pra mim, vale a pena Tô apaixonado por você, morena É tão complicado pra mim, vale a pena Tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado pra mim, vale a pena Ah, ah, ah Ele descobriu que é como Já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é como Já tava calmo e ficou bravo de novo Ela saiu com o pedreiro, o compadre, o borrachinho e o açougueiro A bomba estourou com a cabeça coçada O povo falando, ele matutando, o cara endoidou Levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que aconteceu? Esse menino se estressou Mas não deu trabalho, ela mesmo respondeu Quando contou o caso, o delegado entendeu O que que foi? Ele descobriu que é como Já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é como Já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é como Já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é como Já tava calmo e ficou bravo de novo Chama-se a ponte, isso é bonde do Raquel Ela saiu com o pedreiro, o compadreiro, o rachiro, o açougueiro A bomba estourou com a cabeça passando O povo falando, ele matou tanto, o cara endoidou Preparam pra delegacia, o delegado perguntou O que aconteceu com esse menino se estressou Mas não deu trabalho, ela mesmo respondeu Quando contou o caso, o delegado entendeu Ele descobriu que é cor, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é cor, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é cor, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é cor, já tava calmo e ficou bravo de novo Bora falar de amor, isso é bonde do Raquel Chiquinho CDs, um potência de Chique Chique Eu cansei de mentir e hoje eu decidi que vamos conversar Eu gosto de você, não quero te perder, nem vou te enganar Eu tenho outra, todo mundo sabe, já falou Nós tenho um plano aqui, para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Eu tenho outra, todo mundo sabe, já falou Nós tenho um plano aqui, para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Eu cansei de mentir e hoje eu decidi que vamos conversar Eu gosto de você, não quero te perder, nem vou te enganar Eu tenho outra, todo mundo sabe, já falou Nós tenho um plano aqui, para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Eu tenho outra, todo mundo sabe, já falou Nós tenho um plano aqui, para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos dar brigar, só vamos conversar Pra gente se entender Chiquinho CDs Desculpa, mas tive que ligar Meu coração não aguentava mais Olhando sua foto eu comecei a lembrar Dos nossos momentos que ficou pra trás A saudade bateu O meu peito doeu Pedindo pra me te ligar Eu quero ouvir sua voz Tô pensando em nós Tira o tempo para nos amar Sou seis da manhã Eu aqui bebendo Só pensando em você Fazer uma saudade Eu aqui sofrendo Estou querendo te ver Sou seis da manhã Eu aqui bebendo Só pensando em você Fazer uma saudade Eu aqui sofrendo Estou querendo te ver Desculpa, mas tive que ligar Meu coração não aguentava mais Olhando sua foto eu comecei a lembrar Dos nossos momentos que ficou pra trás A saudade bateu A saudade bateu O meu peito doeu Pedindo pra me te ligar Eu quero ouvir sua voz Tô pensando em nós Tira o tempo para nos amar Ah, 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 ah Seu seis da manhã Eu aqui bebendo Só pensando em você Fazer uma saudade Eu aqui sofrendo Estou querendo te ver Seu seis da manhã Eu aqui bebendo Só pensando em você Fazer uma saudade Eu aqui sofrendo Estou querendo te ver Tira o tempo para nos amar E aí Tenera o tempo para nos amar Fez E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto